Amada Igreja, a paz do Senhor, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque a vida convosco e estará em vós. Quem diz amém, podeis sentar. Esse texto é um texto que relata uma das profecias do Senhor Jesus, acerca do envio do Espírito Santo, para substituir a lacuna da presença do Senhor Jesus, que ia ser deixada com a sua ressurreição e ascensão aos céus. É bem verdade que isso aqui, para Deus, não era nenhuma dificuldade, pois, sendo um Deus trino, três em um, essa substituição, na verdade, não era nenhuma substituição, pois o Espírito Santo também é Deus. É tanto que o texto, no português, a gente não percebe, mas, no original, da língua que foi escrita no Novo Testamento, isso está muito claro, com a palavra que o Senhor Jesus usa, no original, que é o grego, outro Consolador. Esse outro aqui, esse outro aqui, não é a palavra usada que é hétero, hétero significa outro diferente de, mas é alon, que é diferente, no sentido de não ser o mesmo, mas da mesma espécie, ou da mesma natureza. Então, observem bem, que essa substituição, ela, como eu disse, não estava sendo uma troca abrupta, pois o Espírito que iria ser enviado, ia desenvolver a mesma tarefa que o Senhor Jesus estava desenvolvendo, que era a sua presença entre os discípulos e, consequentemente, na vida de toda a igreja. Nós sabemos que essa promessa vai se cumprir, de forma maior e panorâmica, em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja. Mas ela começou a ser cumprida de forma pontual, na vida dos discípulos, neste mesmo Evangelho de João, no capítulo 20, e o versículo de número 19, quando Jesus já tinha ressuscitado. Então, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes, Pai, seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a voz. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Então, sobre os discípulos, o Senhor Jesus começou a cumprir a palavra profética aqui, do envio do Espírito Santo. Logo quando ele ressuscitou, que os discípulos estavam, meio que com a síndrome do pânico, trancados, a porta fechada, ferrolhos, que estavam com medo, dos judeus, que tinham levado o Senhor Jesus à crucificação e, de repente, pensavam que eles poderiam ser o próximo. E o Senhor Jesus, com um grande terapeuta espiritual, chegou, atravessou aquela porta, não porque ele é um fantasma, mas porque ali ele já estava corpo glorificado, atravessou aquele empecilho físico, estava já no meio do recinto e saudou os discípulos com a paz. E, para aquele temor, ia embora, soprou sobre eles o Espírito Santo, que é o Consolador, que é uma palavra que a gente conhece muito, aprende na Escola Dominicão, no Departamento Infantil, que é Paracletos. Cleto, chamado, para, ao lado. Paracleto é alguém que é chamado para ficar ao lado de outro alguém. Então, o Espírito Santo foi enviado para estar ao lado da igreja. Essa palavra, também, culturalmente, no original, era usada para advogado de defesa, como que no tribunal, onde o advogado fica ao lado do seu cliente. Mas, muito maior do que isso, o Espírito Santo não só está ao lado, como ele também está dentro. Ele habita na igreja. Pois, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos coríntios, diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus está presente aqui nesta noite, porque nós estamos aqui. Veja que coisa. A gente traz a presença de Deus com a gente. Por quê? Porque nós somos templo. E, quando o culto acaba e o templo físico é fechado, a gente volta para casa, a presença de Deus continua conosco. Diferente do deserto, no caminho para Canaã, onde a glória de Deus se manifestava na nuvem, na coluna de nuvem ou na coluna de fogo, que era um sinal externo. A presença de Deus hoje se manifesta dentro da gente, através do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a presença do Santo Espírito em nossa vida. É por isso que nós acreditamos no Espírito Santo, porque nós interagimos com ele. E tem outras religiões por aí, outras seitas, heresias, que ou não acreditam no Espírito Santo, ou dão a ele uma característica que não é aquela que a Bíblia revela. Por exemplo, testemunhas de Jeová acreditam que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, e não propriamente uma pessoa. Tiram, retiram a pessoalidade do Espírito Santo. Outras religiões não dão a divindade que há em Deus Pai e em Deus Filho ao Espírito Santo, colocando ele como um mero ajudante, um mero auxiliar de Deus. O que não é verdade, o Espírito Santo, ao longo da Bíblia, vai receber nomes como o nome do próprio Deus. Veja aí, por exemplo, Gênesis, capítulo 1 e versículo 2, nos diz que a terra, lá no começo de tudo, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, está com E maiúsculo, se movia sobre a face das águas. Sempre que aparece com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. O cenário era caótico, mas o Espírito Santo pairava com leveza, com vida, com magnitude, sobre as águas. Eu vejo isso, a interpretação minha, como uma placa de obras. Quando você chega num canteiro de obras, que está aquele quebra-quebra, mas tem ali uma placa de obras, dizendo, olha, isso aqui é uma obra, desculpe o transtorno, tem um prazo, geralmente nunca é cumprido, porque obra humana, aí dá sempre errado, e passa muito tempo, principalmente no Brasil. Mas aquela placa que diz, olha, calma, vai ser construído alguma coisa aqui. O Espírito Santo era a placa de obras de Deus na criação. O cenário era caótico, mas ele estava ali avisando, está tudo no controle. E daqui a pouco vai acontecer aqui o milagre da criação, tudo vai ser colocado no lugar, tudo vai ser criado, a natureza vai surgir, e isso nós vamos ver, que o Espírito Santo, mais na frente, ele participa também da obra da criação. Isaías, capítulo 11, nós vamos ver também outro título dado ao Espírito Santo, de forma sinônima, no versículo 2, e repousará sobre ele, Jesus, é uma profecia seca de Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, nós vamos ver também um texto que fala do Espírito Santo, e disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da heredade? Em Gálatas 4 e 6, depois os irmãos podem ler em casa, o Espírito Santo é chamado de Espírito do Filho, se referindo a Cristo, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11, ele é referido como o Espírito de Cristo, em Mateus, capítulo 10, e versículo 20, é referido como o Espírito do vosso Pai, e em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, é referido como o Espírito do Senhor, então são algumas citações, e algumas referências, com nomes distintos, mas que se referem a mesma pessoa, e que comprovam a deidade, a divindade do Espírito Santo, então a primeira coisa aqui, que a gente tem que sair aqui nessa noite, na nossa mente, é que o Espírito Santo também é Deus, é a terceira pessoa da trindade, como nós costumamos falar, ele também é Deus, não só porque recebe o nome de Deus, mas também porque possui os atributos de Deus, e mesmo aqueles atributos incomunicáveis, que são aquelas características que Deus tem, e não partilha com o homem, o Espírito Santo, ao longo da Bíblia, nós vamos ver citações que vão mostrar, alguns desses atributos, por exemplo, Salmo 139, um Salmo muito conhecido, o Salmo do Sondame, verso de número 7, é nos dito que, para onde me irei do teu Espírito, com E maiúsculo, ou para onde fugirei da tua face, aqui se fala da onipresença, do Espírito Santo, de Deus, para onde a gente for, ele está presente, ele também é onisciente, primeira carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo de número 2, e o verso 11, nós vamos ver aí, se tratando, da onisciência, que é a capacidade de saber, todas as coisas, primeira Coríntios 2 e 11, porque qual dos homens, sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem, que nele está, assim também ninguém sabe, as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, outro atributo divino, presente no Espírito Santo, que corroboram a sua divindade, é a eternidade, Hebreus, capítulo 9, e versículo 14, quanto mais, o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência, das obras mortas, para servir, ao Deus vivo, observem, irmãos, e quando vocês forem ler, ou reler em casa, que sempre que, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é citado, ele vem com E, maiúsculo, já para a gente, não ter, nenhuma dificuldade, e nenhuma complicação, em não discernir, esse Espírito, de outro Espírito, carta aos Efésios, capítulo 4, e versículo 30, traz, a certeza, do adjetivo, do nome do Espírito Santo, que é a sua principal marca, e não, entristeçais, o Espírito Santo, de Deus, no qual, estáis selados, para o dia, da redenção, o Espírito de Deus, é santo, e recebe esse nome, por causa, da sua sensibilidade, não porque ele é frágil, até como alguém diz, ou débil, mas é porque, sendo santo, e santíssimo, não suporta pecado, aonde há pecado, não há, o Espírito Santo, de Deus, ele só está, no lugar, onde há pecado, para fazer uma coisa, convencer, o pecador, do pecado, mas uma pessoa, que vive, deliberadamente, em pecado, ela não, possui, o Espírito Santo, de Deus, na sua vida, quando, o rei Davi, pecou, ele fez, ele criou, uma bonita oração, que virou um cântico, que é o Salmo 51, no primeiro livro, de Samuel, no capítulo 16, quando nós vemos, a chamada de Davi, quando o profeta, foi na sua casa, ali um dia, com óleo, nós vemos ali, que o Espírito Santo, se apoderou, de Davi, um fato único, porque no Antigo Testamento, na antiga dispensação, o Espírito Santo, não costumava habitar, dentro da pessoa, mas ele vinha, usá-la, capacitá-la, para uma tarefa, e depois daquela tarefa, ela ficava, descapacitada, novamente, um exemplo disso, é Sansão, Sansão, venceu, um milhar de filisteus, usando a queixada de jumentos, diz lá, Juízo capítulo 15, porque ele ficou cheio, do Espírito Santo, mas depois que ele fez, aquela obra, o Espírito Santo, não, se apoderou, continuamente dele, tanto que veio, uma sede tremenda, sobre Sansão, e aquele homem, que com um golpe, matou mil de uma vez, agora estava, pensando que ia morrer de sede, chorando, ai, eu vou morrer de sede, aquela coisa toda, e ele venceu, aquela luta, porque ele, orou a Deus, e na oração, o Senhor, abriu uma fonte, a fonte do que clama, e ele pôde, ser saciado, não é, Davi, porém, era uma exceção, quando o profeta, foi na casa dele, Samuel, e ele foi ungido, por Deus, o Espírito Santo, desceu sobre Davi, se apoderou dele, e Davi, ficou cheio, do Espírito Santo, de Deus, ao longo, da sua vida, por isso, que no capítulo 51, ou do número 51, de Salmo, quando ele peca, a sua oração, não é para ele perder, a cadeira de rei, a sua oração, não é para ele perder, o salário de rei, a sua oração, é uma oração, muito bonita, que entrou para a história, não retires de mim, o teu espírito, porque Davi, sabia, que o segredo, da vida dele, da sua prosperidade, da sua comunhão, com Deus, era esse privilégio, que ele possuía, não era nem tanto, a cadeira de rei, o trono, mas era a presença, de Deus, continuamente, na sua vida, quando a gente peca, a gente está, abrindo a porta, e convidando, o Espírito Santo, para se ausentar, mas, como ele ainda, está dentro de nós, ele mesmo, que tem desejo, de continuar, nesta casa, diz, rapaz, tem uma sujeira aqui, tem uma nojeira, aqui dentro da casa, esse negócio não dá certo, eu vou embora, e aí você começa, a sentir, que alguma coisa, está errado, se alegrem, quando isso acontecer, porque é a prova, de que o Espírito Santo, ainda habita, dentro de você, porque, quando você, pecar, e não se sentir, mais mal, por causa disso, você já, não tem mais, a presença de Deus, na sua vida, é iniquidade, o iníquo, ele peca, com força, com vontade, e não está nem aí, porque ele não tem mais, a sensibilidade, do Espírito Santo, agora, um crente, como nós, como a igreja do Senhor, que ainda não somos santos, somos santificados, ainda estamos vulneráveis, ao pecado, de vez em quando, há um escorrego, de vez em quando, cambaleia, e comete um pecado, o Espírito Santo, não sai da nossa casa ainda, por quê? Porque a gente se arrepende, confessa o pecado, Senhor, tem misericórdia, e passa a vassoura da palavra, o alvejante da palavra, não esconde, para debaixo do tapete, porque pecado, não é para ser domesticado, colecionado, nem administrado, mas é para ser estipado, então a gente levanta o tapete, com tudo, tira isso aqui de mim, Senhor, eu quero ser puro, eu quero ser limpo, eu quero ter Tua presença, e às vezes, vem para o culto, cabisbaixo, achando que não vai sentir a presença de Deus, mas lembre-se, Ele está dentro da Tua vida, ainda, a casa está suja, mas Ele está lá dentro, fazendo a limpeza, não é irmãos? E aí, quando o inimigo pensa, que você vai continuar assim, no meio do culto, no meio da adoração, no meio da confissão, do arrependimento, o aspirador de pó, a vassoura, a água sanitária, da palavra veio, fez o seu efeito, a limpeza, a casa está limpa, e o nome do Senhor é glorificado, através da sua vida, por quê? Porque o Espírito Santo, habita dentro de você, ah, alguém não me ajuda, alguém não é meu amigo, alguém disse que não vai comigo, não te preocupa, porque Ele já está, na Tua vida, te guiando, te dirigindo, te orientando, em todas as coisas, agora Ele é santo, e para ter o privilégio, de partilhar, esta presença na vida, é necessário, que nós nos esforcemos também, na escada da santificação, é por isso que uma pessoa, que não tem comunhão com Deus, você não vai ver Deus usando ela, não é? E se ela se meter a fazer alguma coisa, ainda fica feio, porque você vê, rapaz, está seco, o negócio não está, não está interessante, uma pessoa sem unção de Deus, cantando, pregando, ministrando, dirigindo, fazendo qualquer trabalho de liderança, qualquer trabalho espiritual, até uma visita a um enfermo, tentar expulsar um demônio, dar uma palavra, o negócio fica rangendo, não sai muito legal, por quê? Porque não tem unção, não está sendo dirigido, guiado pelo Espírito Santo, mas quem tem essa unção, mesmo sob oposição, resistência, opressão, aperto, inveja, pofia, qualquer coisa, mas tem unção, quando abre a boca, o Espírito Santo diz, quem está falando sou eu, não é? Quando levanta a mão, Deus diz, quem vai usar essa mão sou eu, quando fica de pé para andar, o Senhor diz, eu seguro os teus passos, eu vou adiante de ti, então tudo que ele faz, que ela faz, é operacionalizado, pelo Espírito Santo de Deus, aí alguém diz, eu estou sendo aqui um negócio, não é um negócio não, é porque o teu Espírito, que é o Espírito de Deus, está testificando com o meu, e a gente é tudo uma família só espiritual, e essa palavra é boa, esse louvor está indo para o céu, isso aí vem de Deus, é por isso que a igreja, ela não se confunde, nem é enganada, porque ela tem esta comunhão, e sabe quem é que usa o crente na terra, então primeiro, o Espírito Santo é Deus, porque na Bíblia ele recebe o nome de Deus, segundo, ele é Deus, porque ele possui atributos, que somente Deus possui, em sua magnitude, terceiro, porque ele executa atos divinos também, o Espírito Santo, na Bíblia, nós vamos ver, suas tarefas são múltiplas, são polivalentes, que é Deus, e sendo Deus, tem todo o poder, mas nós podemos dividir, aliás, nós não, os teóricos fazem isso, categorizar, a obra do Espírito Santo, em dois grandes blocos, o bloco da criação, e o bloco da redenção, o Espírito Santo, esteve presente, no ato criador, e está presente, continuamente, no ato redentor, no plano, da salvação de Deus, por exemplo, alguns, versículos, que nos mostram, que o Espírito Santo, é um dos agentes operacionais, da criação, assim como Deus Pai, e Deus Filho, está no próprio capítulo 1, do versículo 2 de Gênesis, nós acabamos de ler, mostrando que o Espírito Santo, se movia sobre as águas, mas há um outro texto, também interessante, que está lá no livro de Jó, no capítulo 33, e o verso de número 4, testificando a ação, do Santo Espírito, na criação, o Espírito de Deus, me fez, e a inspiração, do Todo Poderoso, me deu, vida, então veja que ele, está aqui, indicando no texto bíblico, a ação, a operacionalização, do Espírito Santo, na criação, assim também, como o Salmo, 104, e o verso, de número 30, envias, o teu Espírito, isso aqui é falando, Deus Pai, envias o teu Espírito, não tem aí, dizendo Espírito Santo, mas a gente sabe, que é ele, por quê? Porque está com E, maiúsculo, envias, o teu Espírito, e são criados, e assim, renovas, a face da terra, então ele está envolvido, com o ato da criação, mas também está envolvido, com o ato da redenção, daqui a pouco, dá para a gente falar, o Espírito Santo, como Trindade, como Terceira Pessoa de Trindade, está presente, em vários trechos, também importantes da Bíblia, inclusive, em orações, em saudações, Primeira Epístola Universal, de Pedro, capítulo 1, e o versículo 2, os irmãos vão ver aí, eleitos, segundo a presença, de Deus Pai, em santificação, do Espírito, para a obediência, e a expressão, do sangue, de Jesus Cristo, graça e paz, vos sejam multiplicadas, isso aqui é uma saudação, que Pedro está dando, o destinatário da carta, e está usando aqui, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, e veja que ele está, relacionando o Espírito Santo, com a obra, da santificação, a curta epístola de Judas, lá, logo antes do livro, de Apocalipse, no versículo 20, é nos orientado, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando, no Espírito Santo, então veja, que é possível também, orar, no Espírito, e nós temos, o melhor, intercessor, que pode existir, que é, o Espírito Santo, de Deus, porque ele, compreende, a nossa oração, mesmo quando ela, não é verbalizada, antes que a palavra, chegue na boca, tu Senhor conhece, e o Espírito Santo, é responsável, por fazer essa tradução, aquela oração, aquele gemido, às vezes, só de lágrima, só de dor, que alguém pensa, que você nem começou a orar, mas você já está orando, porque, aquela lágrima, aquele gemido, ele tem, uma elocução, diante do Senhor, então o Espírito Santo, ele pega aquilo ali, e traduz, com gemidos inexprimíveis, que nenhum linguista, consegue descrever, e diz, olha Deus, o que tua servo, o que o teu servo, está querendo dizer, é isso, isso e isso, porque a gente, não sabe orar, mas quando a gente, dobra o joelho, para orar, ele começa a orar, com a gente, que coisa linda, não é irmão, porque às vezes, nem o teu amigo, nem o teu cônjuge, às vezes, alguém que você tem, até como líder, como espelho, às vezes, nem ora por você tanto, ou se esquece, às vezes, a gente dá um papelzinho, ora por mim, e aí, eu orei irmão, mas às vezes, não orou, fez aquele bojo, abençoa o Senhor, todo aquele pedido, que foram feitos, e tudo mais, porque é tanto pedido, que se a gente for fazer pedido, a gente fala o pedido, faz oração, aquela coisa toda, mas o Espírito Santo, não, porque como ele é onipresente, está em todos os lugares, e ele é onisciente, então, antes que você fale, ele já sabe o que você vai falar, e aí, quando você começa Jesus, aí ele pega aquele Jesus, e transforma em uma frase, Senhor, ela está pedindo isso, 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 olha, está se rendendo, está se arrependendo, o inferno fica para morrer, por quê? Porque pensa, que você não está orando, mas já está orando, e já está ouvindo a resposta da oração, porque é um mistério, só quem tem vida de oração, sabe o que eu estou falando, e ali com o joelho dobrado, você está orando, mas já está recebendo consolo, você está pedindo, mas já está sendo renovada, e aquela lágrima, que era de tristeza, que era de peso, que era de carga, agora é lágrima de alegria, de consolo, de renovo, do fogo da presença de Deus, e alguém olha e fala, só está chorando, não minha filha, eu já estou alegre, eu já estou renovado, eu já estou animado, porque eu sei que é o Senhor, quem está comigo, e quem faz isso, é o Espírito Santo de Deus, na minha e na tua vida, se alegre, porque você tem um ajudante, para orar, as irmãs da comissão, tem um maravilhoso ajudante, para orar, a irmã da comissão, chega, ora pelo pastor, pela mulher do pastor, pelos missionários, pelos presidiários, pelos policiais, por todo mundo, quando dá onze horas, eita Jesus, eu nem orei por mim, olha, eita, agora tem que levantar, e eu fico como, enquanto tu estava orando, receba essa palavra, enquanto tu estava orando, pelos outros, ele estava orando por ti, e ela deu, eita, sobre a, Xaná, varahá, rasta o í, ele cuida, das intercessoras, é ele que intercede, pela intercessora, pelo intercessor, que maravilha, olha Senhor, a tua serva, aqui, aí você se levanta, minha irmã, já em posse de vitória, por quê? Porque o Senhor, através do Seu Santo Espírito, nos ajuda em oração, veja aí também, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nós temos aí também, eu creio que a benção, apostólica, e o Espírito Santo, também está lá, na benção apostólica, está na saudação, no começo das epístolas, das cartas, e está no final também, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão, do Espírito Santo, sejam com todos vós, amém. Essa que é considerada, a benção dos apóstolos, que nós utilizamos, o Espírito Santo, como, terceira pessoa da trindade, também está presente, aqui nós vemos, então, a sua divindade, o batismo, qual é a fórmula do batismo? O Espírito Santo, também está presente lá, Mateus, capítulo 28, e o versículo, de número, 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome, do Pai, do Filho, e do? Ele também participa, da ação do batismo, meus irmãos, então, primeira obra do Espírito Santo, é a criação, e o segundo bloco, é a redenção, e só alguns pontos, por exemplo, que revelam o Espírito Santo, agindo na redenção, o que é a redenção? É tirar o homem das trevas, tirar o homem do pecado, da morte, e trazê-lo para a luz, para a vida eterna, veja aí, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 16, que eu falei no começo, o único lugar do pecado, que o Espírito Santo está, apenas para fazer essa obra, e aí nós vamos ver, que o Espírito Santo, é quem convence, convence de quem? 16 e 8, e quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo, do pecado, da justiça, e do juízo, não tem como fazer lavagem cerebral, para uma pessoa entender, que ela é pecadora, que ela precisa se arrepender, e mudar de vida, quem faz isso, é o Espírito Santo, então pode ser um pregador eloquente, pode ser um analfabeto, pode ser quem for, quando está pregando aqui, não é a eloquência, daquela pessoa, que está produzindo, na mente, no coração, do ouvinte, essa certeza, de necessidade, de arrependimento, é o Espírito Santo, que vai lá dentro mesmo, e mexe com a estrutura, e a pessoa fica ali no cu, tremendo a perna, sentindo um frio, sentindo aquele nervosismo, e não sabe explicar, por quê? Porque ele não tem comunhão, com o Espírito Santo, é um pecador, mas o Espírito Santo, já está, convencendo ele ali, atuando na vida dele, e aí quando ele confessa, diz, eu quero, preciso disso, o Espírito Santo, se apodera daquela vida agora, e passa a dirigi-la, em todos os sentidos, é por isso que a nossa pregação, a nossa evangelização, o nosso discipulado, tem que ser carregado, do Espírito Santo mesmo, cheio, tomado pelo Espírito Santo, não pode ser só uma tarefa, racional, não é? Não, tem que ser regada mesmo, com azeite, porque isso é uma tarefa espiritual, se não for assim, não gera efeito, a pessoa ouve, rapaz, você fala muito bem, você prega muito bem, sim, mas e daí, eu não quero saber, que eu prego bem, eu quero saber, se você aceita Jesus, não irmão, deixa para o outro dependente, não sei o que, não adianta, ou vir com muita dureza, e achar, agora eu vou bater forte, vai se arrepender, vai chorar, não, pelo contrário, às vezes levanta até ira, mas quando há um são, independente das suas palavras, o Senhor vai usando, e vai convencendo o homem, o Espírito Santo, para os irmãos lerem em casa, Efésios capítulo 2 e 1, é quem regenera os mortos, pelo pecado, quando chega um zumbi, espiritual, não presta para nada, quem faz essa regeneração, esse primeiro passo da salvação, é o Espírito Santo de Deus, Efésios capítulo 4 e 30, diz que é ele quem nos dá, o selo da redenção, o que é o selo, na Grécia, ali na Ásia, tem a muita exportação de madeira, e de outros produtos, e quando se preparava, aquela estoura de madeira, para serem exportadas, vendidas, se colocava um selo, sobre aquela mercadoria, para dizer assim, olha, não mexe, porque já tem comprador, já tem dono, está aqui ainda no armazém, mas o dono vai vir buscar, é isso que Deus fez com a igreja, através do Espírito Santo, ele colocou sobre nós, o selo do Espírito, está lá em Efésios 1 e 13, o que é o Espírito Santo na minha e na tua vida? É Deus dizendo ao mundo, ninguém toca, ninguém mexe, está aqui na terra, mas não está sozinho não, tem dono, eita, sou eu, e eu estou voltando, para buscar tudinho, glória, para ir para o meu abrigo, para o refúgio, para a canaã celestial, então quando você está cheia do Espírito, cheio, se lembre, que é Jesus dizendo, eu vou voltar, ele é o penhor, ele é a marca de que vai voltar, quando alguém está devendo alguma coisa, e rapaz, eu sempre sinto esse exemplo, vai para um restaurante, imagina, com a família, com os filhos, depois do domingo, da escola domingal, tudo com fome, como bem muito, e na hora de pagar a conta, esqueceu a carteira, olha, eita, e agora, eu não sei a perreira, eu vou pagar, porque eu sou crente, vou deixar minha mulher aqui, as crianças como prova de que eu vou voltar, a mulher como penhor, misericórdia, deixar aqui os documentos, chave do carro, deixar tudo, aqui a prova que eu volto, pronto, a prova que Jesus vai voltar, a palavra diz, é o Espírito Santo, ele é o penhor, ele desceu, e está aqui, para depois subir todo mundo junto, então, se alegre, é a maior prova que ele vai voltar, a Bíblia está toda, encaixadinha, olha irmão, sobre a Bíblia, foi o Espírito Santo, que inspirou, as escrituras, quem escreveu isso aqui, não escreveu, porque estudou, Paulo mesmo, estudou tanto com Gamaliel, era experto em tudo, mas quando aceitou Jesus, foi para o deserto da Arábia, porque ele tinha que ter, o Pentecoste, ele tinha que ter o manto, ele tinha livro, tinha enciclopédia, o homem era poliglota, falava como ninguém, retórica, discurso, mas rapaz, eu tenho que ter o fogo, porque se não, o povo não vai querer me ouvir, porque crente gosta de coisa com azeite, aí ficou lá no deserto, escondido, orando, recebendo o som, e depois veio, estrondou aí, e veio com a revelação, escreveu um bocado de carta, mas não foi porque era conhecimento, ele mesmo disse, olha, quando eu vim com vocês, eu não vim com conhecimento, com persuasão humana não, foi com o poder de Deus, através, obviamente, do Espírito Santo, esse Espírito Santo, também revela, aquilo que está oculto, aquilo que está nas profundezas, ele ensina, como está em Lucas, capítulo 12, versículo 12, ele testemunha esta palavra, como está lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 9 e 10, um livro aí de teologia sistemática, dentro de pneumatologia, eu gostei que só o trecho é de Strong, ele diz que o Espírito Santo procura, sabe, fala, testemunha, revela, convence, ordena, esforça, se move, se ajuda, guia, cria, recria, santifica, inspira, intercede, acaba o culto, e a gente não termina de falar, muita coisa boa, que o Espírito Santo faz, na vida da igreja, então as vezes, você pode não ter emprego, pode não ter diploma, pode não ter muito dinheiro, mas tem o Espírito Santo de Deus, na sua vida, meu irmão, se alegre, porque você é cheio de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, não precisa de mais nada, o resto, é consequência, complemento, agora, meu amado e minha amada, se você tem um bocado de coisa, mas não tem o Espírito Santo, diz aí para o teu irmão, dobra o teu joelho com pressa, é, porque você está perdido, está vazio, está seco, você é um zumbi, uma múmia, é pior até do que múmia, porque a múmia era morta, mas pelo menos ela tinha azeite, vê que coisa, até a múmia tinha azeite, e tem cliente que está morto e seco, mas não te preocupa, porque o Espírito Santo, na Bíblia, ele é fogo, água, vento, e óleo, que maravilha, se tiver árido, ele é água sobre a tua vida, João capítulo 7, se tu tiver um cubo de gelo, ele é fogo, Atos capítulo 2, e no mesmo texto, ele é vento, se a coisa estiver parada, e se tiver aquela coisa engessada, parada, ele tem óleo de um som, para ser derramado sobre a tua vida, e você ficar cheio, para fazer a obra dele, glorificar o nome do Senhor, amém? Tem que ter um som, tem que ter o Espírito Santo, só no Antigo Testamento, a gente vai ter 16 casos, de homens, que foram cheios, do Espírito Santo, para fazer o que fizeram, José, Moisés, Josué, Otiniel, Gideão, e por aí vai, incluindo Davi, que eu já falei, homens que só fizeram o que fizeram, porque primeiro, a um som chegou, talvez você ainda não tenha o cargo, você não tenha o título, você não tenha a posição, mas já tenha a unção, porque a unção, ela chega primeiro, que a posição, porque se a posição, o título, o cargo, chegar primeiro, sem a unção, é um desastre, vai dar errado, primeiro busque a unção, porque quando vir a tarefa, você vai fazer ela, sem dificuldade, e o nome do Senhor, vai ser glorificado, na sua vida, amém? O fogo, a água, o vento, e o óleo, está presente, na vida da igreja, eu não sei o que tu precisa, mas recebe, continua na presença de Deus, e tudo ele fará. Que o conhecimento, é capaz de mudar a vida, de quem lê, a gente já sabe, e que livro, você pode comprar, em qualquer livraria, mas nós, transformamos, 100% do nosso lucro, em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo, e missões, ao adquirir, qualquer um de nossos produtos, seja presencial, ou a distância, você está investindo, em alguém, na próxima vez, que você for comprar, livros, ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar, vá na livraria, arca missionária, uma nova história, começa, quando você compra aqui, e aí,